Terminou agora a assinatura do contrato para a operação e gestão do aeroporto de Linhares pela Infraero aqui da sala do gabinete do governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. Um evento que marca este momento para as etapas finais de conclusão para início dos voos comerciais no aeroporto de Linhares para todo o Brasil. Já está operando aviões lá, já está liberado para isso. Mas o que a gente deseja, o que nós queremos efetivamente é o fundo comercial. A Azul, que é a empresa que vai fazer a primeira operação no aeroporto de Linhares de Confins até Linhares, Linhares-Confins, depende dessa burocracia interna da aeronáutica e da ANAC. O que o Fernando nos diz é o seguinte, rompida essa burocracia, que é a parte interna legal, que a parte já de teste lá já foi feita e tudo aprovado, ele coloca, aprovado pela máquina atualmente, tudo certo, ele coloca o trecho para comercialização, para comercializar. Então você vai ter um trecho novo, coloca para comercialização para começar a vender as passagens. É bom também a gente lembrar que a partir dessa documentação toda entregue, Linhares vira o aeroporto alternativo à Vitória. Vitória, deu problema, não pode pousar aqui, a gente volta para o Rio de Janeiro, lembra disso, né? Agora não, deu problema aqui, a gente vai para Linhares. Uma pista, nós construímos a pista, Bruno, a gente veio, tem 100 metros, uma pista muito bem estruturada. Então ela tem o tamanho da pista, ela é maior que a pista antiga do aeroporto de Vitória. Tem praticamente, o que pousa em Vitória pousa no aeroporto de Linhares, o Alberto, nossa equipe. Nós fizemos o terminal de passageiros, um terminal adaptado para já receber o jato da vinha. Não só o ATR, mas receber o Embraer 95, o terminal é preparado para isso. A vinda da Infraero nos trouxe essa credibilidade de uma operação efetiva de um aeroporto comercial. Isso para nós nos traz uma tranquilidade, agradecer a Prefeitura nessa transição entre a autóloga da Prefeitura, para o Governo do Estado e agora a contradição da Infraero. O que a gente tem a ganhar é o Espírito Santo. É a aviação regional do Brasil, tem muita Linhares entrando nessa rota. Eles não tiveram o Horizonte, Linhares com a parceria da Azul. Então, a gente tem realmente, eu acho que o Estado de Prefeitura Santo entra, efetivamente. Nós só estávamos acostumados com o aeroporto, que era um aeroporto nacional e agora um aeroporto regional. E essa conexão com o Brasil todo. Nós vamos ter muito mais oportunidades nessa etapa com a nossa região norte. E porém, né, governador, no futuro breve, está estendendo também para a nossa região sul, com o aeroporto de Cachurro. Mas agora, realmente, é que memorar e agradecer todos que participaram desse processo. É um aeroporto que, apesar de ser caracterizado como regional, ele tem uma pista, ele tem condições, ele tem equipamentos hoje semelhantes. É uma pista até maior do que Congonhas e Santos Dumont. São dois dos principais, hoje os principais aeroportos da Malha da Infraero e dois dos principais aeroportos do Brasil. Realmente, ele vai passar a ser assim que o ICA publicar a carta de navegação. E isso a gente espera que seja realmente nos próximos dias, porque quando o senhor colocou todos os trabalhos no campo já foram realizados, os levantamentos foram feitos no prazo recorde. A sua equipe está de parabéns por ter proporcionado que a aeronáutica estivesse aqui e pudesse ter concluído todos os trabalhos, que normalmente levam 15 dias, 3 dias, 4 dias no máximo, deslocamento da equipe, da aeronave, enfim. Porque quando chegaram, encontraram as coisas todas montadas, todas bem feitas, todas dentro dos padrões de qualidade que são exigidos. E aí esse padrão que a Infraero pretende manter e melhorar as realidades. O aeroporto não é de Linhares. O aeroporto é representativo demais para o norte dos Estados Unidos. É mais do que um banquete que vem governando pela cidade de Linhares. É um banquete que todos vão desfrutar. Volto a dizer, não faria sentido Linhares usufruir de um banquete e as cidades do entorno ficarem com os ossos, né? Ou com os restos desse banquete. O aeroporto, junto com o nosso porto de Aracruz, né, prefeito Bruno? Formam um grande ambiente, um grande motor, né, Luiz Mario, logístico, Luiz? Que realmente vai ser, está sendo extraordinário para o norte do estado do Espírito Santo. A gente acredita muito nisso. E assim, uma turma grande de Linhares, governador, que eu acho que está muito feliz. Todos os vereadores, está aqui o Caio, que representa o Thiago Rocha, mas é de Linhares também. E o prefeito Bruno, que trabalhou para que a gente pudesse hoje estar aqui podendo assinar esse contrato e dar oportunidade para a gente levar voos comerciais para Linhares e desenvolver não só Linhares, que é um potencial do norte do estado, a cidade que tem uma potência grande de desenvolvimento, mas toda a região norte, todo o entorno, né, esse aeroporto vai fazer e dar oportunidade para todas essas cidades. Então, na verdade, governador, é só lhe parabenizar, lhe agradecer. Agradecer a Infraero por estar colocando Linhares nesse mapa, né, novo, né, para que a gente possa realmente ter voos comerciais e ter oportunidade de ir para Confins, mas de Confins ir para qualquer parte do Brasil e do mundo, né. Então, parabéns ao governador, parabéns ao Infraero, parabéns ao governo do estado e parabéns ao seu trabalho. É isso. Obrigado. E dizer que as ordens aéreas, ela está pronta para operar Linhares, e dizer que se não fosse a ajuda de vocês, particularmente, quando tivesse as condições que hoje apresenta, a gente não iria conseguir tão ser isso. Então, obrigado, governador, ao presidente Rogério Dens, dizer e reforçar aqui que a expertise de vocês, e a mão de obra de vocês, por exemplo, nos aeroportos, principalmente agora, parafraseando aí a nova Infraero, é muito importante para a Azul, muito importante para as empresas, com relação à segurança de voo, segurança internacional, e a gente fica muito feliz com relação a isso. Então, só confirmando, né, a gente dá uma alocação, publicação, azul em 30 dias, estuda a Malha, né, divulga a Malha, e em mais 60 dias a gente vai lá para a Avenida. Isso que a gente vai melhorar também. Então, esse aeroporto vai ser, assim, o que a gente precisava para apertar o start e ter um norte do Estado muito integrado com esse país. Agradecer demais o apoio do governo federal, e juntamente com as mãos do governo estadual, com a nossa equipe, que de secretários e deputados e vereadores, não deixou nada a faltar para ver esse aeroporto não saísse. E agora é para valer, casa para a Fran. Obrigado a vocês, e o Brasil traga logo esse bolo, né? Obrigado, obrigado. Então, os negócios do norte do Estado, principalmente da agricultura e também do turismo, vão ganhar muito com isso. E ganhando Linhares ganha todo o Estado do Espírito Santo. Então, esse momento é um momento de agradecimento, é a assinatura do contrato, mas um momento de agradecer também, para ver se, principalmente, o governador que abriu essa possibilidade, subimos juntos lá na Infraera em março, e tão longo, cinco meses após, nós estamos com a Infraera operando o aeroporto. Então, para um Estado que tem a responsabilidade fiscal e social governador, como o norte, nada melhor do que a gente possa dar novas possibilidades para a economia se desenvolver e gerar ainda mais emprego, mais renda e mais qualidade de vida para os seus cidadãos. Então, é nessa direção que a gente quer seguir, é nessa direção que o Estado do Espírito Santo nos pede, é nessa direção que o Linhares está acompanhando o desenvolvimento. Obrigado e boa tarde a todos. Acompanhe essas e outras informações acessando endies.com.br e em nossas redes sociais arroba enges.